Chegou a hora dos Beorins e dos Anãos no Histórias Não Contadas. Olá Talking Talkers! Vamos ver como anda o leste das montanhas nevoentas? Nossa história contínua terminou com a visita de Gandalf ao condado. E agora nós vamos de novo saltar no tempo para falarmos de outros personagens. Ainda estaremos no livro Hobbit, mas vamos falar a partir do final dele. Para quem já leu o livro, sabe que a história termina com a visita de Balin e Gandalf ao condado. A nossa história de amanhã acompanhará Balin e Gandalf de volta a Erebor. E juntos com eles nós vamos descobrir como anda o leste das montanhas nevoentas. Depois de toda aquela aventura de Bilbo, dos Anãos, da Reconquista de Erebor, da Morte de Smaug. Vamos ver como anda a Beorins e a sua família e os Beorins nas regiões setentrionais. E vamos rever nossos amados anãos em Erebor. Até Gui me instalar essa história. Então, se você gosta dos Beorins e dos Anãos, amanhã essa história é pra você. Uma curiosidade sobre o vídeo de amanhã. Quando eu estava assistindo o último episódio da contação de histórias do TT Kids com a Paula. Eu percebi que, sem querer, eu fiz uma história que continua a história dela. E se você ainda não assistiu o TT Kids porque você acha que é coisa pra criança. Você está perdendo um conteúdo incrível. Eu sugiro que você vai e assista hoje, pelo menos o último episódio. Se não, até mais. Mas pelo menos o último episódio. Você vai perceber como é uma história que parece que continua. E é muito legal quando isso acontece. Curiosidades do TT. E pra fecharmos esse vídeo com chave de ouro. Que tal você dar o seu like precioso para nós? E aquele comentário pra gente subir na relevância do YouTube. Vocês sabem. Pode ser qualquer coisa. Até uma caretinha, um emoji. Ou alguma curiosidade sobre o vídeo. Se quiserem ajudar, já sabem. Podem ser padrinhos ou madrinhas. Ou comprar qualquer coisa na Amazon. Ou assinar a Amazon com os links do TT. E sigam a gente nas redes sociais. Twitter, Instagram e Facebook. Então, prepare o seu fone de ouvido e a sua imaginação. Porque amanhã tem mais histórias não contadas. Pra travoihat supporters. Eu sou ordem devido e a sua imaginação. E aí 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 Obrigado.